E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo! Frente fria, áreas de instabilidade, estudo colabora para um céu mais encoberto durante o dia e períodos de melhoria mesmo assim vão aparecer. Mas não naquela proporção que a gente gostaria com sol e bom aproveitamento. Dá até para aproveitar um pouquinho em alguns instantes, mas em todo o litoral há risco de chuva a qualquer momento isso vale para a capital, para o interior também. A gente continua com aqueles sistemas de baixa pressão, um atuando no interior, outro atuando no Oceano Atlântico e dando origem a uma frente fria que vai trazer muita chuva dentro das próximas 24, 48 horas. Portanto, muda um pouco aí o tempo também na temperatura porque ela cai diante da chuva e da nebulosidade. Mas não deixa de ser abafado o clima e a gente ter aquele calorão, né? Ainda incomodando, principalmente durante as noites. Temperaturas, portanto, caem um pouquinho, tempo instável. Um abraço a todos! Um abraço a todos!